Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, Wolfx, terem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje eu traguei um vídeo meio diferente pra vocês Você me pergunta, Wolf, por que um vídeo diferente? Bom galera, pra quem não sabe, né, esses dias atrás aconteceu a Minecon 2015, né Foi um evento lá que, mano, aconteceu várias e várias coisas Foi anunciado o Minecraft 2, né, que eu falei Minecraft 2 não, o novo Minecraft, né Que eu falei num vídeo que vai ter nas questões pra vocês verem Que é aquele Minecraft que eu acho que vai ser tipo o The Walking Dead lá Tipo, você escolhe o que vai acontecer, tá ligado? O Minecraft Store Mode, eu acho que vai ficar bem legal E bom, também foi anunciado nessa Minecon, galera A atualização 1.9 do Minecraft Sim, sim, é 1.9 Bom, mas você me pergunta, Wolf, o que vai se tornar 1.9? Bom, eu já fiz algum vídeo, algum tempo atrás Quando tinha saído aquele spoiler, lembra? Da, do Arc Flash, a do Kiever lá Lembra que eu fiz pra você muito tempo atrás? Bom, o que vai acontecer nessa nova atualização, galera? Bom, vai ter um novo mob no... No The End, sim, vai ter um novo mob lá no The End E lá no The End não vai ser a única coisa que vai mudar, não, galera Vai ter uma fortaleza no The End, sim, velho Vai ter tipo... Mano, parece um mod, velho Parece um mod, mano Muito louca, velho Muito louca Se eu conseguir, galera Eu vou deixar na tela um print pra vocês verem como que vai ser, tá? Mas, mano Muito da hora o novo mob Muito da hora A nova... O novo Forte ou... Ou Trap Não, não Trap Mas, sei lá Novo lugar do The End, né, mano Que vai ter muita coisa pra explorar, mano Eu acredito que vai ser muito forte aquela nova... Novo Forte lá, né Novo castelo do The End, mano Porque é gigantesco, galera É gigantesco Parece o Twilight Forest, sabe? Aqueles negócios gigantescos do Twilight Então, parece aquele negócio ali Eu fiquei de cara quando eu vi Bom, também vai acontecer, galera Vai colocar... Oh, caraca, chuva Vão colocar... As flechas, galera Sim, as flechas saíram No que que elas vão ser Vai ter uma flecha de veneno Uma flecha de poison Uma flecha que deixa o inimigo invisível, galera Sim Deixa o inimigo invisível E também você vai conseguir enxergar pelas paredes Tipo assim Ó, por exemplo Pega um arco flecha aqui, ó Por exemplo Eu dou um hit naquele cavalo ali, ó Naquele cavalo ali Por exemplo E eu... Mano Tipo assim Tem uma construção aqui na minha frente Eu ia conseguir ver ele Tipo sabe Ao redor dele Assim, um barulho branco Aí eu ia conseguir ver ele, mano É muito legal Porque, sei lá Tipo, a galera não foge também, né Então o PvP vai tá Muito da hora, velho Muito louco, mano Muito louco E também vai Acontecer aquele negócio lá, né, galera Que eu falei pra vocês naquele vídeo lá Vai ter... Vai ser um novo PvP, mano Vai ser muito novo Coisa do PvP Porque, velho Vai ter... É... Escudo, mano Escudo, mano Escudo, velho Escudo Muito louco, mano Você vai poder colocar escudo Vai ter como colocar duas coisas na mão, tá ligado, mano Então vai ser muito legal, mano Muito da hora, velho Eu tô muito animado pra Minecraft 1.9 Eu provavelmente vou fazer uma série da 1.9 Não sei No hardcore Imagina, velho A gente consegue zerar o Minecraft na 1.9 no hardcore Que louco, mano Isso é da hora, né, velho Eu vou ver se eu faço Beleza Vocês querem, mano Quando lançar 1.9 O que eu faço Uma série hardcore no 1.9 Deixem nos comentários Que daí eu... Eu vejo como que vai ser certinho E tudo mais Que daí talvez eu faça Beleza, galera Mas, meu Eu tô muito ansioso pra 1.9 Mano Muito ansioso mesmo, velho Eu quero logo saber Como que vai ser esse negócio, tá ligado Como que vai ser, mano Sei lá Eu tô bem ansiosão Pra saber como que vai Mano, sei lá Mano Eu, pra mim O PvP vai ser totalmente diferente A partir de agora, tá ligado Que vai ter escudo e tudo mais Eu acho que os servidores Tipo assim De Skyward De Hunger Games Tudo mais Eles vão... Vão ficar na mesa Vão ficar até 1.8 Porque acho que a 1.9 Não vai atualizar pra eles não Porque senão não compensa Eu... Não sei, né Não sei Vai que atualiza também, né Vai que atualiza Eu tô falando cocô aqui, né Vamos ver como que vai ser, né, velho Eu tô muito ansioso Quem tem muitas razões aí Pra 1.9 E pro Minecraft Story Mode Também, né Que eu tô muito ansioso Pra ser Minecraft também, velho Velho, velho Vai ser muito louco, mano Na moral, velho Minecraft só tende a crescer, galera Eu acho que Tipo, quem falou que o Minecraft Tava acabando aí Eu acho que o Minecraft Tá tipo, mano Tá numa revolucionada do caramba Nos jogos, tá ligado Minecraft tem uma, mano Uma dimensão do caramba Que pode ser feito Então, mano Vamos esperar aí, né Eu espero que seja muito bom Mano, que não me decepcione Nenhum dos dois, né Nem a 1.9 Nem o Minecraft Story Mode, né Que eu tô muito ansioso mesmo E é nóis, né, galera Então, não tem muito mais coisa a falar Se alguém souber algumas coisas A dar 1.9 aí, mano O que eu soube foi isso aí Da Minecon Que vai ter o negócio no The End Vai ter o novo mob, né O novo da The End também Que é um blocozinho As flechas, né As flechas lá que eu falei pra vocês É, o escudo, mano Vai ser muito da hora, velho Vai ser muito da hora Então, mano Vamos aguardar aí Pra saber como que vai ser, né E é nóis, galerinha Beleza? Então, é isso aí Se você curte aí Que eu trouxe pra vocês, galera Deixa aquele like Que eu vou fazer aqui embaixo Se vocês querem mais Porque eu atorizo vocês Do que vai acontecer na 1.9 Deixa aí nos comentários Também deixa o like Que eu vou fazer aqui embaixo Que vai ser muito importante Pro vídeo e para o canal, beleza Hoje eu mostrei mais Três vídeos aí no canal Já saiu um Já saiu um vídeo muito legal Também que eu expliquei Uns negócios lá, galera Vai ver no canal Às 11h30, beleza Ficou muito épico Muito épico Meio, vocês não veem Vamos ter um vídeo Às 5h30 e outro Às 7h30 da noite Então, vem aqui no canal Confirir, beleza Às 7h30, galera Vamos ter um vídeo Eu e o Rezende Cantando Barbie Girl, mano Então, velho Vocês não podem perder De jeito nenhum, ok? Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Ficou aqui embaixo Será que a gente chega Aos 5 mil likes? Será que a gente chega? Vamos ver se a gente chega, beleza? Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E os meus Instagrams Então, me sigam lá também É muito importante E é nóis, galerinha Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Um beijo Um abraço Um ótimo domingo pra vocês E é... E é... Obrigado.